Bora lá, tudo iluminoso, vamos comer um lanche, agora vamos para o Pré-da-Ferra, quase quilômetros até o aninês, mas nove até o asfalto, tá bom? Acho que é isso. Bora! Olha, vamos atravessar aqui o Marinho, aqui é louco, caramba, agora começa a subida, é o 36 e a gente está lá em cima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Começa a subida, sobe ali e aí continua. Vai lá. Vai aqui, vamos lá. Tietchan, não é um dor. Vai lá. Passando som, né? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá atrás. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Deixa eu sair da sua foto 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 Mentira Mentira Deixa eu sair da sua foto Deixa eu sair da sua foto Acabei de sair da sua foto Deixa eu sair da sua foto Toda sombra A gente vai subir da sua foto Deixa eu sair da sua foto Praticamente Deixa eu sair da sua foto Deixa eu sair da sua foto Deixa eu sair da sua foto Saiu da sua foto Deixa eu sair da sua foto Deixa eu sair da sua foto 104 Deixa eu sair da sua foto 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 Hoje eu tô bem cansada, mas daqui a pouco eu pedalo mais um bocado, naquele platôzinho ali eu subo. Bora lá! Olha lá, vou voltar só pra mostrar o marco da divisa. Tô filmando aqui o marco da divisa. A doguinha que a gente encontrou, eu já dei duas bananinhas pra ela. Vamos seguir, faltam 21km até Campos do Jordão. Já chovei. Mais 5km a gente tá no asfalto. E a gente almoça lá no Barão Montez. E desce pra Campista, e sobe pra Campos do Jordão. Já deu... Mil e pouco de altimetria. Tem mais uns mil hoje. Bora lá! Hoje com muita emoção. Agora a gente vai seguir um pouquinho. Ainda tem uma parte um pouquinho dura. Olá! Olá! A gente veio de lá. Ai, bora! Pra que a gente está�. Rio, vri... E aí, eu tô... E aí, eu tô... Fripsi.... E aí, eu tô lem�무, pocaína... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uhul. Tá quase. Tá pouco. Hoje ele acertou. Pedal de rico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cansei. Bora lá. Falta pouco. Falta. Leva até Campista. Ainda tem umas subidas. Passamos por uma bem inclinadinha. Aí tem esse falso plano. Depois desce. Até o Barão Montez. Bora lá almoçar. Vamos lá. Beleza linda. Um general cara. Chegando em Campos do Jordão fica assim. Em abril a gente costuma pegar pinhão do chão. A época. Hoje não vi nem. Por enquanto. Bora. Quase. Na verdade. Na placa falava que ela é vinte quilômetros até Campos do Jordão. E que que eu tô achando que são trinta. Ou dúvida. Cruela. Bora lá. Faltou noventa e seis quilômetros. Até. Parecida. E três quilômetros até o Barão Montez. Que se tiver um bom cenário lá que a gente vai comer. E um asfaltinho. Pra esquentar. Um pouquinho mais. Eu acho que agora desce. A gente já tá no topo da montanha. Me diz. Pra onde que a gente vai subir agora? Não tem mais. Então agora a gente desce. Desce dois quilômetros. Por favor. Olha lá. Robson. Então. E o Wilson já. Despencou pra frente. Então. O orgulho dele. Sempre. Ai. Bora lá. Vamos ver se vai descer bastante. Se logo ali tem outra subida. Não lembro. Nem o caminho que eu faço. Todo dia pra trabalhar. Não lembro nem o caminho que eu faço. Todo dia pra trabalhar. A gente vai descer. Ai que delícia. Aeee. Olha lá. Mais um pirulitão. Lembra que eu falei que a gente ia cruzar vários? Mais um. Tem que saber de quem que foi a ideia de fazer esse pirulito. Os palhados são a cidade. Pra lá subir pra pedra do baú. Que a gente viu lá embaixo. Que a gente vai filmar. Que a gente vai filmar. Tem duas subidas Eu subi umas seis O povo daqui não é muito Fiel à realidade Que a gente encontra Tempo fechou E eu acho que a gente não pega chuva até lá não Se tudo der certo A gente dá curva na chuva A gente dá curva As mansões de campos Que fica em cima da montanha Sensacional Eu conversando com a câmera De novo Muito bom Deixei eles pra trás Estão mole Cansaram Estou na frente Daqui a pouco é bem Deve ter descido Eu acho Aí eu já passo Ai descida Ai descida Te amo descida Ai Jesus Bora descer um pouquinho Depois a gente sobe mais Ai que lindo isso aqui Ai que coisa mais linda Ai que coisa mais linda E aí Ai que coisa mais linda E aí Olha lá, o pirulito. Acho que a gente já passou uns 10 minutos e sobe. Acabou a bateria, eu ia filmar a chegada. Então, vamos lá. 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 Tá escurecendo, né? A gente tá fazendo curva na chuva Acho que falta pouco Mais uns 40 aqui Tá escurecendo, né? Ainda falta 2km Tá chovendo, né? Tá chegando, não Não, 2 não, faltam 3 2,5 vai Ai, a bunda! Não aguento mais Ficar sentada Tá doendo Né? Descansar Hoje foi pesado Tô chegando Opa! Quase que eu perguntei pra ele Se pra lá desce ou sobe Tchau! 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 Tchau!